Devocional Diário, série Segredos para uma Vida Espiritual, em Romanos, capítulo 12, 19º episódio. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o penúltimo episódio dessa série, incrível, Sempre à Luz das Sagradas Escrituras, onde no texto do capítulo 12 da Carta de Paulo aos Romanos, texto que fala do amor como a base de todos os dons, texto que tem o conceito de instruir uma vida de consagração e devoção a Deus, texto que traz dicas práticas, como temos enfatizado aqui nesses últimos 19 dias, um verdadeiro conjunto de orientações explícitas, diretas, muito objetivas e simples e práticas de serem entendidas, compreendidas, mas sabemos sim que dificílimas de serem praticadas, sobretudo naquilo que é o Evangelho raso, que se pratica hoje na maior parte dos lugares, dos ambientes, das igrejas. Eu até preciso corrigir a minha fala, o Evangelho nunca foi raso, sempre esteve em altíssimo e elevado nível, a régua é elevada, mas ao mesmo tempo que assim é posto pela santidade que é em Cristo Jesus, é também simples, fácil, porque Ele é capacitado, Ele traz consigo a capacitação do Espírito Santo, aqueles a quem honestamente atentarem para viverem uma vida de piedade e de santidade, para quererem obedecer a Deus. O Espírito Santo empodera, capacita, convence, instrui, derrama os dons, manifesta o fruto, humanamente seria impossível. E já que temos ninguém mais, ninguém além do que o Espírito Santo, o próprio Deus conosco, nos capacitando, nos viabilizando a cumprir o regramento dEle mesmo para comigo e para contigo, para que possamos viver uma vida espiritual saudável, relevante, que manifeste Jesus aonde formos, já que temos o Espírito Santo, então esse mesmo Espírito instrui Paulo, inspira Paulo a falar aos romanos estas dicas que temos capturado deste texto. E hoje, nesse penúltimo episódio da série, amanhã vamos encerrá-la, no versículo 20 do Romanos 12, que é uma continuidade do texto do versículo 19 que tratamos ontem, que fala para não nos vingarmos, porque a vingança pertence ao Senhor, Ele recompensa, Ele cuida do assunto, sim, dê lugar à ira, mas a vingança, não. E aí hoje, no décimo nono episódio, em contraponto a não se vingar, Paulo fala, portanto, já que, sendo assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, não é um prato de veneno, alimenta ele, abençoa, satisfaz a necessidade básica dele, olha que ele usa uma figura, fome, está no conjunto das necessidades básicas, sobrevivência, existência, e, como se não bastasse, ele remete a outro item, altamente fundamental, vital, essencial para a existência, que é sede. Então, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoar as brasas de fogo, sobre a sua cabeça, ou seja, você vai constrangê-lo, constrangê-lo, de tal maneira, você vai envergonhá-lo, envergonhá-la, de tal maneira, você vai trazer sobre ele, sobre ela, uma condição, de, tamanho remorso, vergonha, queimar de remorso, de vergonha, por conta, dessa tua atitude, quando se esperava, uma bomba contra, vem um abraço, há algumas traduções, que dizem que você vai amontoar, brasas vivas, sobre a cabeça dele, imagina brasas, de fogo, sobre a tua cabeça, não é o fogo do espírito, pegue o final, de um churrasco, aquela brasa, incandescente, na churrasqueira, pegue um punhado, daquilo com uma pá, põe sobre a cabeça, de alguém, é disso que a Bíblia, está falando, remetendo a essa figura, é o que você vai gerar, no coração, na mente, no corpo, uma marca, na vida daquele, a quem, te ofendeu, e recebeu, em troca, o teu amor, o teu serviço, a tua pacificação, a tua oferta de paz, o fim da guerra, ainda que isso represente, ficar no prejuízo, uau, de fato, o padrão é elevado, o texto, o texto de Romanos 12, está falando, olha, sabe aqueles que se colocam, contra você, em qual campo for, da vida, nas emoções, nos relacionamentos, na vida profissional, na carreira, nos estudos, na vizinhança, no trânsito, na sociedade, em todos os setores, no comércio, na indústria, no serviço, aonde for, seja o teu superior, hierárquo, o teu subordinado, do membro da tua equipe, teu colaborador, colaboradora, seja quem for, no campo dos talentos humanos, no campo das emoções, dos perigos, das situações, das turbulências, se tiver ali uma situação, que se caracterize inimigo, inimigo teu, dá comida, se tiver fome, dá bebida, se tiver sede, abençoa, cuida, trata, zera, obviamente, que incutido nisso, está o perdão, então, já perdoa também, deixa Deus cuidar, no versículo, agora, junta com o versículo anterior, que foi o alvo, do nosso episódio, de ontem, dá lugar a ira, sim, tudo bem, mas, deixa Deus fazer a vingança, ele recompensará, disse o texto de ontem, do versículo 19, ele vai compensar as coisas, vai fazer o balanço, baseado na lei, a lei real, que está descritando no livro de Tiago, que é o amor, que tudo sofre, tudo suporta, tudo perdoa, você conhece bem, Coríntios 13, meu irmão e minha irmã, eu sei, que dói, que difícil, que parece inatingível, impossível, mas Deus não proporia, nada para nós, que não fosse possível, da gente cumprir, entregar, devolver, e nós vamos ser cobrados disso, formar Jesus em nós, é a tarefa do Espírito Santo, dos nossos líderes, dos nossos discipuladores, daqueles que cobrem, que nos acompanham, nos pastoreiam, das nossas lideranças, e formar Jesus em nós, de uma maneira mais prática, é nos tornarmos parecidos com Jesus, fazer como ele fazia, agir como ele agia, como os grandes heróis, heroínas da fé agiam, e indo ainda mais prático para isso, desdobrando os mil sanos, trazendo aqui para o meu e para o teu lado, é isso na prática, o conjunto desses segredos, dessas dicas, desses regramentos, dessas instruções muito práticas, paulinas ao povo romano, compreendidas nesses versículos 9 ao 21, que uma vez feito isso, nós seremos muito, seminários a Jesus, e o mundo precisa disso, de Jesus, saiba que o Jesus mais perto, mais próximo, que o teu companheiro, companheira, colega, amigos, aquele que trabalha contigo, no dia a dia, e que não teve uma experiência de salvação ainda, o Jesus mais próximo dele, que ele vai poder tocar, conhecer, ver, é você, meu irmão e minha irmã, seja você um veterano, uma veterana na fé, alguém começando agora, a vida de Cristo manifestada em você, através dos teus dons, talentos, comportamentos, atitudes, reações, provocando uma mudança, uma revolução, na vida de quem é confrontado, com teu testemunho, imagine alguém, esperando, que na hora que estiver ali, numa situação de nanição, morrendo de fome ou sede, e vindo você, com a faca e o queijo na mão, não lhe enfia a faca, mas lhe serve um pedaço de queijo, lhe abençoa, lhe hidrata, lhe fortalece, lhe reanima, isso é evangelho de altíssimo nível, meu irmão e minha irmã, do qual eu e você podemos praticar, viver, participar, com a ajuda do Espírito Santo, se buscarmos isso de Deus, eu encorajo você, a alimentar os seus inimigos, a decedentá-los, fazendo assim, amontoar as brasas de fogo, sobre a cabeça deles, eu abençoo você, e te espero amanhã, no último episódio dessa série, até lá. Amém. Amém.